A população da capital paulista segue sofrendo com a falta de medicamentos na rede municipal de saúde e especialmente com a falta absoluta de fraldas geriátricas para pacientes idosos e acamados. Há alguns meses, o governo Nunes tem deixado faltar uma série de medicamentos e outros itens, justificando que a pandemia levou a um aumento no custo dos medicamentos, além de ter prejudicado a disponibilidade deles. A situação, no entanto, vem se agravando. Em novembro, havia pouco mais de mil itens em falta no Centro de Distribuição de Medicamentos e Correlatos da Prefeitura. Hoje, são mais de 1.800 itens em falta. Um item totalmente zerado são as fraldas geriátricas, fazendo com que familiares de pessoas acamadas e de idosos tenham que se virar para comprar o produto. A moradora da Chácara Santo Antônio, na zona sul da capital paulista, Márcia Pedace, retirou as fraldas para sua tia Aide, na Unidade Básica de Saúde, pela última vez, em agosto deste ano. Além da dificuldade com as fraldas, ela relata estar com problemas para receber medicamentos de alto custo fornecidos pelo governo de João Dória, do PSDB. A última vez que eu retirei foi 13 de agosto passado. Para quem não atrasava tanto, mas devido à pandemia, começou uns atrasos maiores, agora está muito maior, né? E sempre sem previsão. Não houve, assim, nenhum contato deles para mim que tivesse perdido a ligação, né? Que eu não tivesse atendido, etc. Está muito difícil, sabe? Para a gente, porque é caro, é um produto caro. Você sabe que o idoso tem infecção urinária. Então, ela toma toda a medicação e alimentação inteiral por sonda. Então, é uma coisa sem controle, né? Ontem, eu recebi uma ligação eletrônica, porque o remédio está sendo entregue onde minha tia reside. E ela falou que o Leflunomida, que é um remédio para artrite reumatoide, não seria entregue ontem porque estava indisponível e que eles ligariam para reagendar a entrega. Então, também, pela primeira vez, estão atrasando essa medicação. A catadora Laura Araújo, moradora do Jardim Tietê, na zona leste da cidade de São Paulo, também relata dificuldades para conseguir vários medicamentos na rede municipal. As medicações, a moxilina, foi de zona, ficou difícil de pegar. Eu tive problemas, inclusive está em falta, que eu não consigo pegar agora. O Alenia, a Dipirona está em falta, o Meprazool está em falta, muitas medicações. Então, fica muito difícil, porque a gente não tem recurso, né? Eu trabalho com reciclagem, tenho um filho especial também. Meu filho toma remédios controlados também. Mas teve uma época que eu fiquei até sem o recurso da fralda, que é disponibilizado para ele pelo povo. Então, a gente vai em vários postos até de medicação e a gente chega lá com um monte de receita e não tem praticamente remédio nenhum. Dentre os medicamentos em falta estão o bezilato de anglodipino, usado no tratamento de problemas cardíacos, bem como a hidroclorotiazida e o atenolol, usados no tratamento da pressão alta. Também estão em falta metformina, de 500mg, usada no tratamento da diabetes tipo 2, antibióticos como azitromicina, levofloxacino e amoxicilina, assim como a prednisolona. Outro grupo afetado são os psicotrópicos, com a falta de carbamazepina, usada no tratamento da epilepsia. Também estão em falta medicamentos como isoniazida e rifampicina, usados no tratamento da tuberculose. Além desses, estão em falta vários tipos de tubos de coleta para sangue, tiras reagentes para medição de glicose, seringas de 3 e 10 ml, seringas de insulina de 0,5 e 1 ml, curativos, gases, coletores de urina e bolsas de colostomia. Também estão em falta o sulfato ferroso e o ácido fólico, usados para mulheres grávidas para garantir o pleno desenvolvimento do bebê e para recém-nascidos. A confeiteira Ingrid Novaes, moradora do Grajaú, no extremo sul da capital paulista, também não consegue remédios para a filha Elis há algum tempo e acaba tendo que se virar para comprar com um dinheiro que já falta para outras coisas. Por diversas vezes eu tive dificuldade de achar remédios simples, até de pirona, às vezes não tem. Mas, das vezes que eu tentei pegar sulfato ferroso durante a gravidez, eu não consegui. A Elis, acho que há umas duas, no máximo estourando três semanas atrás, ela estava com a tosse muito forte, a gente foi na UBS, aqui perto de casa, não tinha prednisolona, um pouquinho antes disso tinha o sulfato ferroso também para ela, que não tinha. Essas coisas a gente acaba comprando, e são remédios básicos, sabe? É bem complicado e bem revoltante, porque o sistema de saúde já não era lá essas coisas, e com essa pandemia, ao invés de melhorar, piorou drasticamente. Muitas pessoas perderam emprego, eu também estou desempregada, e às vezes a gente não tem o dinheiro para comprar o remédio, mas aí tira de um lugar, tira de outro, para fazer algo que a prefeitura deveria fazer e não está sendo feito corretamente. O governo Nunes informou que todos os medicamentos e insumos citados estão em processo de aquisição ou de entrega para as unidades de saúde, mas não apresentou um prazo para sanar o problema de falta de medicamentos e materiais. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. O Jornal Brasil Atual. Tchau, tchau.